No ano passado, a Adriana matriculou a filha numa escola particular em Fortaleza. Por ser professora, ela deveria ter direito a 25% de desconto sobre a matrícula e as mensalidades, devido a uma convenção assinada entre a escola e o sindicato dos professores particulares. Mas a instituição de ensino se recusou a conceder o benefício. Imediatamente acionei o sindicato, que foi muito célebre, foi muito rápido. O caso de Adriana é um dos exemplos. O sindicato mostrou forte atuação no auxílio ao trabalhador. Segundo dados da Secretaria do Trabalho, em maio de 2019 foram contabilizadas no Brasil 11.630 entidades sindicais de trabalhadores. Com a reforma trabalhista em 2017, esses sindicatos receberam um duro golpe na arrecadação. Em decisão tomada pelo governo e aprovada pelo STF, ficou estabelecido que a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Além disso, a medida provisória 873, aprovada em março deste ano, alterou a forma de recolhimento da contribuição. O resultado foi uma queda de 79% na arrecadação sindical. Isso afeta diretamente a mobilização, a organização, a formação. O diálogo que os sindicalistas e as direções fazem com a base afeta a questão jurídica, que muitas vezes as ações precisam de um amparo jurídico. Então isso prejudica todo o funcionamento financeiro do sindicato em relação ao seu custeio. Na prática, os sindicatos viverão com mais dificuldades, alguns sindicatos inclusive tiveram já que fechar as portas. E os trabalhadores ficarão sem esse peso que é um sindicato forte que possa, em pé de igualdade, estar negociando com os patrões. Para discutir o novo panorama no Brasil, Fortaleza recebeu neste mês de maio o 6º Congresso Internacional de Direito Sindical. Com o tema Reveses e Desafios Pós-Reforma, o Congresso reuniu dirigentes de vários estados e também de outros países. Sindicalistas argentinos, chilenos, panameños e colombianos contribuíram com a discussão que hoje mais importa para o sindicalismo brasileiro, formas de sobrevivência depois da reforma trabalhista. A grande diferença hoje no Brasil é que normalmente esse debate sobre reforma e mudanças na relação capital-trabalho, ele sempre se deu a nível dos empresários e dos sindicatos. O Estado é um mediador e não um agressor de uma das partes. E o sindicalismo do Brasil hoje sente-se agredido, de forma que não tem paralelo com relação aos países da América Latina. Os sindicatos patronais, hoje em torno de 5.300 no país, também sentiram o baque na arrecadação. Mas segundo o assessor jurídico desse sindicato, desde a implantação do microempreendedor individual, as entidades patronais já haviam perdido outros 80% dos contribuintes. Com a desobrigação do imposto sindical, ele avalia que a saída é encontrar maneiras de permanecer relevante para os sindicalizados. Uma boa convenção coletiva se fortalece muito um sindicato. E a prestação de serviços, né? É o que eu falei, oferecer serviços. E, por exemplo, empresas com menor porte não têm condições. Uma assessoria contábil, um calendário das obrigações com as datas de vencimento tributárias. A prova de que convenção coletiva é um dos caminhos para manter o sindicato forte é o caso mostrado no início da reportagem. A Adriana conta que passou 10 anos sem ser sindicalizada. E agora, de volta, responde se valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque, a partir do sindicato, a gente teve uma postura do advogado do sindicato, que, muito profissional, nos levou diretamente às decisões que eram precisas serem tomadas, que era fazer o BO, procurar a Justiça do Trabalho. Rapidamente foi marcada a audiência. O juiz nos atendeu, resolveu. E o advogado sempre nos acompanhou em todas as audiências, né? Que foram duas. E depois ele declarou que a gente tinha direito ao desconto. E nos deu esse desconto. E a escola teve que arcar com desconto. E aí